Fala povão! Muito bem, estou usando aquele sistema que eu falei para vocês, sistema novo que eu estou usando no canal, para a produção dos meus vídeos, de deixar o próprio software de captura o Band, que é já fazer a gravação final, diminuindo a qualidade, provavelmente esse piso aqui, os personagens devem estar bons na imagem. Apesar de que a telos é boa, até quando a qualidade do vídeo é ruim, se é que vocês me entendem. Agora, essa graminha aqui, essa graminha aqui com certeza vai ficar com a qualidade ruim aí. Eu vou até chegar mais perto da grama, para vocês verem como ela é, porque quando a gente afastar vai ficar tudo borrado. Então, vamos lá, começar a explorar aqui a nova região, a região onde o Rex cresceu. Beleza, tive que dar uma interrompida, mas a vantagem do Nintendo Switch é só apertar o Home e voltar depois, né? Apesar de que não foi demorado, mas caso fosse. Ah, aqui está um ponto de coleta, vamos dar uma olhadinha no mapa. São vários lugares pequenos, né? Interligados. É, a gente está num titã mais diferentão de todos, né? E esse aqui é uma ilhazinha que fica lá nas nuvens, ó. Você tem que pular desses lugares altos e nadar até essas ilhazinhas aí. Nós vamos visitar uma delas nesse vídeo aqui. Vocês vão ver o porquê, né? Vai ter um motivo. Ó, o analógico demorou um segundinho a mais para voltar a funcionar. Opa, alguém me viu. Caramba, o bicho arrancou metade da minha vida numa taxa. Vocês viram isso? É uma desproporção que os bichos fazem de vez em quando. Agora eu vou ter que me acostumar a jogar Xenoblade para o canal. Pelo menos enquanto eu for usar esse método aqui de captura, né? Eu vou ter que me acostumar a jogar fixando a câmera durante a luta, não movimentando demais. Para... Deixa eu pegar isso aqui. Dessa vez a minha não quer vir pegar. Para não estragar demais a qualidade do vídeo, né? Na captura direta. Apesar de que, se esse aqui não ficar muito satisfatório para mim, né? Se eu achar que perdeu demais a qualidade do vídeo, principalmente nesse ponto de grama, na próxima vez eu faço a captura com uma qualidade maior. Vai virar um arquivo gigante, mas não tem problema não. O que importa é... Terminou de gravar, o vídeo já está pronto. Não precisa ficar fazendo outros trabalhos para preparar o vídeo para o canal. É uma gravação direta. Eu acho que nesse pedaço de cenário aqui não tem nenhum fodão, né? Já vamos poder... Já vamos partir. Poder continuar. Eu não sei se é nessa ideia aí embaixo que a gente vai ter que descer. Só que só vamos poder descer ali mesmo quando... Quando ativar a missão. Vocês vão ver o que que é. Cara, olha o tamanho dos lugares, cara. Agora eu estou reconhecendo o cenário de Xenoblade aqui, velho. O primeiro Xenoblade também tem uns lugares que... Você vai de um ponto a outro fazendo uma verdadeira viagem, cara. Cara, vamos tentar matar esse bicho aí, cara. Level 45. Cara, nesse local... É... Tem dois caminhos que a gente segue. Aquele ali. Para entrar dentro da nuvem. Ou aquele outro lá, ó. A gente vai pegar aquele outro. Porque por ali tem um fodão que por enquanto não dá para matar. E são exatamente três fodões que tem nessa região que não dá para matar eles agora. Porque são fodões praticamente no nível que eu estou. Só que eles são acompanhados por seus blades. E isso faz com que eles sejam pelo menos uns 15 níveis mais fortes do que o jogo está mostrando, não tem? É... Eles são... Cara, até meu irmão, que já estava jogando melhor do que eu quando chegou aqui. Ele não aguentou matar os bichos, cara. Eu acho que pelo menos um deles ele matou. Só que tem um aqui que ele meio que cancela seus ataques, não tem? Os ataques não. Ele cancela suas habilidades de cura durante a luta. Cara, é muito apelão o bicho. É um daqueles felidos grandões. Mas... Ou eu gravo um vídeo futuramente matando ele. Ou... Ou eu mato ele em off e depois aviso vocês. É um dos bichos que eu tive que voltar várias vezes aqui. Ah, olha só. Eu achei o... O chip de movimento curativo. Muito bom. Eu vou recuperando o vídeo só andando, não tem? Claro, é uma quantidade de vida muito pequenininha. Beleza. Ainda bem que com a Pira não bate tão devagar. Tem personagens que batem mais rápido, né? Nós vamos ter uma Blade futuramente. Ela também ataca o... Ela também dá uma espada pro Rex. Só que a espada dela bate muito mais rápido. Só que ela só tem três acertos, né? A Pira tem... A Pira tem... Cinco ou seis acertos, nem lembro agora. Beleza. Agora vamos pra Sheba. Que estranho. Ah, o bicho já usou aqueles movimentos que faz você perder... Perder os ataques especiais. Vou te falar, viu? Vai, joga uma bomba de água nele. Ótimo jogo. Os bichos tem uns ataques a pé longe desse lugar, cara. Tchau. Muito bem. Sem problemas. Eu upei bastante antes da hora. Só que aqueles níveis que eu ganhei... Juntando dinheiro pra comprar o Cristal da Sheba... Aqueles níveis agora não fazem muita diferença. Os bichos daqui já são problemáticos. Nível 32... Mesmo estando no 40... Os bichos desse nível aí já... São mais do que o suficiente pra causar problema pra mim. Se eu não usar a estratégia correta. Cara, não sei se tem algum ponto específico desse cenário... Que facilita pra eu enfrentar esse bicho aí. Depois a gente espera ele fazer a volta no cenário. E quando ele chegar num ponto que esteja mais vazio... A gente chama ele pra luta lá. Ó a missão ali na frente, ó. Tem um monte daquelas Taturana por perto. Vamos. Vamos lutar contra essa Taturana aqui. Pera aí, pessoal. Pera aí. Deixa a Taturana vir. Isso. Agora pode atacar. Ok. Aquela luta contra aquele grupo de Taturanas ali... Eu me lembro que é um pouco difícil, cara. Elas têm uns ataques apelões. Que quando elas fazem com todo mundo junto... Todas elas juntas, cara... Costumam causar um dano muito grande. Ela tem um ataque que ela rola pros dois lados, cara. Aí, ó. Esse aí, ó. Esse ataque arranca muita vida, cara. Beleza. 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 Ótimo. Vamos soltar o ataque do level 3 dela. Tô deixando a câmera parada a maior parte do tempo possível pra... Pra não ficar frio demais o vírus. Muito bem. Beleza. Agora vamos aproveitar que... Ih! Os outros já voltaram da missão de Merck e Merck. Será que eu vou perder o ataque... A barra de ataque especial, cara? Porque eu preciso daquelas barras ali caso alguém morra durante a luta, né? Pra eu poder ressuscitar ele. Beleza. Vamos cortar isso aqui mais rápido que a gente puder. Ah, o Capetão aí. Opa! Eu preciso... Eu tenho dois grupos pra enviar, cara. Ah, tá. É só chegar perto que... Que rola a ceninha, né? Tem uma Blade. Aparentemente essa Blade perdeu. Na primeira viagem que ela ia fazer com o piloto dela, Eles se envolveram numa treta E o piloto foi perdido. Nós temos que encontrar ele. Oh! Eu tô apertando... Eu aperto os botões de sequência, mas... Beleza. Às vezes o comando não funciona. Vamos lá. Eu tenho que sobreviver até a barrinha pra poder usar a VES funcionar. Muito bem. Nossa, a gente já perdeu vida pra caramba ali. A Tapiria já serve. Bora, vai, faz o ataque de range aí. Agora a gente troca pra VES. E volta mais vida do pessoal. Nossa, ela jogou uma bolona em cima dos inimigos. Uma bola de eletricidade. Por que que esse ataque ali o jogo não tá... A máquina não tava decidida eu fazer. Tá, vai. Volta um pouco de minuto de todo mundo aí. Beleza. Tá, um dos bichos já morreu? Tá, um dos bichos já morreu. Muito bem. Vamos mexer na barra aqui, né? Caso alguém morra. E já tem gente morrendo mesmo. Bem, pelo menos a explosão que pegou toda. Caramba, olha o tanto de vida que eles tão arrancando, velho. Tá, um dos minhocos já foi. Falta um ataque especial que pelo menos eu sobrevive. Tá, o Thora já foi. Caramba! Tomei uma paulada aqui. Ai, eles tão se concentrando em mim, cara. Vai, vai, vai. Muda pra VES e volta vida de todo mundo aí. Vocês viram que só de eu trocar pra VES. Só de eu trocar pra ela, o jogo já... Ah, beleza. Nossa, se isso aqui pegar em todo mundo, vai matar. Eu fiz ataque combinado sem estar olhando lá pra cima, cara. Isso acontece de vez em quando. Eu fiz a combinação certa pra... Arrancar elementos dos inimigos. Esse aqui é de range. Manda ataque de nível 3 da Sheffron. Nossa. Cara, isso aqui tá sendo uma verdadeira luta de Sheffron, cara. Será que já dá pra fazer o ataque combinado aqui? Será que esse bicho morre? Acho que já, né? Vamos fazer um ataque em cadeia nele aqui. Deixa eu ver... O bicho tá marcando ali que ele tá com raiva, é? Aquele negócio lá no começo da barra de vida dele. Uma cocheba. É, ela sem dúvida é... É a minha Blade que causa mais dano agora. Vai Perum. Tem que apertar a B aqui. Matou. Eu achei que ele fosse matar, mas matou. Agora eu vou mandar a Hanna, o modelo básico dela. Só pra eu terminar de finalizar. Muito bem. Opa, veio um acessório ali. Amuleto, não sei o que. É, vamos dar uma olhadinha. Deixa eu ver... Opa, veio dois ainda. Quando ressuscitar um aliado, ele vai ganhar mais 39% de HP. Nossa, vai voltar quase toda a vida do personagem. Muito bem. Agora vamos conversar lá rapidão com a Blade. Cadê ela? Caramba, mano. Eu praticamente já tava no ângulo certo, né? Tá, vamos cortar a conversa aqui que é só a enrolação. Aí ela disse que perdeu o piloto dela, né? Num combate e acabou ficando sozinha. Aí você pode pedir pra ela entrar pro seu grupo ou perguntar onde tá o piloto dela. Eu nunca perguntei se ela queria entrar pro grupo, né? Até porque eu não uso essas Blades padrões. Então eu acho que o certo mesmo é você perguntar do piloto dela pra poder ajudar, né? Finalizar a missão. Mas eu acho que se você pedisse pra ela entrar pro grupo, ela ia inventar uma desculpa qualquer de que o piloto dela ainda tá vivo, né? Beleza. Agora vamos sair aqui. Só deixa eu pegar o item que tem nesse lugar. Quanto tempo de detalhe de vídeo? Nossa, 12 minutos de vídeo, cara. Ele já deu... Mais de 700 Mega. Esse vídeo vai ficar gigantesco no final. Tô até vendo. Esse vídeo aqui acaba sendo apenas o primeiro teste, cara. Mas eu acho que Xenoblade não é uma boa... Não é um bom jogo pra eu fazer... Captura... Sem passar no conversor antes. É. Eu vou fazer só essa captura aqui. Vai dar um vídeo gigantesco. Mas os próximos eu vou gravar de maneira normal. Tá, vamos dar uma olhada no mapa aqui. Cadê... É. Já tá até marcando ali onde que ele tá, ó. Vamos pular e nadando, né? Nós vamos ter que ir pelas nuvens mesmo. Acho que é ali que a gente entra, né? Ou é... Ah, não. É ali. É ali que nós vamos. É que são duas passagens pra ir lá pro outro lado dessa parede de nuvens, não tem? Nós vamos entrar na parede de nuvens e passar pro outro lado. Por um dos lados tem um fodão. Pelo outro tem só um bicho muito forte. Mas que não é um fodão. Ali, ó. Ali é um segredo pra vocês, ó. Essa ilhota aí. Essa ilhota é onde vai começar a historinha da Sheba. Vai ter uma historinha pra Sheba mais tarde que vai começar ali. E ali tem um fodão. Só que é onde leva os 50, se eu não estiver enganado. Então... Nós não vamos dar conta de matar ele agora. Vamos lá salvar o... O piloto lá. Dá pra gente voltar de teleporte ou podemos voltar com a habilidade de vento, né? É mais rápido voltar com o teleporte. Mas se você usar a habilidade de vento é legal você ver eles dando um pulo. Deixa eu só virar aqui, ó. Eles vão dar um pulo e cair lá em cima, cara. Num salto só. É bem legal a imagem, né? Parece mais que os personagens estão sendo pegos com a mão e colocados lá em cima. Tá, o garoto aqui. Vamos cortar essa conversa, né? Que eles... O garoto começa a enrolar aqui e falar umas bobagens. Aí no final você só pergunta pra ele se tem como ele... Se ele sabe voltar sozinho. Deixa eu ver. É. Pergunta se ele sabe voltar sozinho. Ele... Claro que não! Beleza. Praticamente salvamos o garoto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem outra ilhota ali. Eu não sei se naquela ilhota ali tem alguma coisa, hein? Ah não, pera aí. Ah não, aquela ali foi pra onde a gente veio. É o começo. Tá certo. Opa, tem um baú aqui. Muito bem. Tem um cristal primordial. Obviamente um cristal primordial comum. Agora vamos teleportar lá pra cima de novo. Oh, botou errado. Aqui? Aqui é o X. Onde devia estar o... Onde devia estar o... Esse é o botão pra entrar no menu do jogo, né? E normalmente o mapa fica em outro botão. Aqui tá tudo ao contrário, cara. Você tá acostumado com... A apertar X. Ou X do Super NES. E... Ou o triângulo do Playstation, né? Pra entrar no menu do JRPGs. O menu do JRPGs. E o mapa... O mapa muda de local, normalmente. Ele muda de botão. Dependendo do jogo, pode ser o L2 ou o R2. Ou pode ser o Start. Aqui não. Aqui botaram o mapa no X. Muito bem. E... E o menu do jogo tá no Start, cara. Não sei... É, os caras querem ser diferentões e acaba ferrando a cabeça da gente, né? Cara, mas cara, é um moleque. Um moleque desse tamanho. E tem uma Blade dessa aí ao dispor dele. E ela vai ser tipo o Exterminador do Futuro lá pro John Connor criança, né? Vai ficar do lado dele sempre, né? E até se sacrificar por ele se for necessário. Não sei o que passaria na minha cabeça se tivesse uma Blade dessa aí fazendo tudo o que eu quero, cara. E, claro, eu com 10 anos de idade, né? Hoje eu saberia o que fazer. Eu iria treinar muito, claro. Vocês estavam achando que era o quê? Ganhei alguma coisa? Ganhei um... Aumento de raiva 2. Muito bem. É, cada ataque que você fizer vai aumentar... Vai aumentar a raiva do personagem. É bom colocar isso no Thor aqui. O Thor vai manter os caras atacando ele o tempo todo, né? Você manter a vida dele recuperando e... Os inimigos não vêm atrás de você. Eu vou fazer um corte rapidão. Pra eu poder mandar essas missões de Merck e Merck aqui. Vamos lá. Um segundo. Beleza. Já mandei os dois grupos e agora é só esperar eles terminarem as missões. Vambora. Apesar de que eu mandei eles pra uma missão de vigilância. Um dos grupos, né? Que tem que ser liderados pela Xami. Que é aquela Blade que é uma... É uma... Uma espécie de boneca de ventrílogo, não tem? Você vê... Você vê as cordinhas que manipulam ela. Um fantoche. E... Ela tinha que ser a líder do grupo. Senão o grupo... A missão não começa. E não tem tempo, cara. Aparece só a ponto de interrogação lá. Então eu não sei quando a missão vai terminar. O jogo não mostra. É claro que se você mandar outros personagens especializados pro tipo da missão, você corta esse tempo, né? Corta bastante, na verdade. Cara, aí ó, nesse lugarzinho aqui, que a gente tá indo, é ali que tem um dos fodões que eu não dou conta de matar, cara. Vou passar por lá, vou pegar uns itens e vou cair fora. Não dá pra matar o bicho lá. É um daqueles felinos gigantes. Qualquer coisa, em outro vídeo a gente volta aí com condições de matar eles. O que vai demorar, porque... Hã? Só saiu um morrinho? Ah, um morrinho, mas com quatro mil. Beleza. Normalmente sai cinco, seis moedinhas de dez, quinze, né, cara? Já ajuda, claro. Cara, olha essa perspectiva, cara. Tá o mar de nuvens ali embaixo. E aqui do lado tem uma parede de nuvens. Só que não dá pra ver o fim, ó. É, o arquiteto que fez esse mundo aqui tava muito doido quando criou esse pedaço de cenário. Ih, tem um titã tão grande. Nesse lugar é que o bicho praticamente tá dentro dessa montanha, né? Se é que essa montanha não é o próprio bicho. E alguns pedaços dele que saem pra fora é pra onde a gente pode passar. Beleza. Agora tem um ponto de teleporte pra cá. Cara, os inimigos daqui são divididos entre os que não dá pra matar... Oh, caramba. Vaza, vaza, vaza. Essa luta aqui é muito chata. Os inimigos que não dá pra matar e os inimigos que é muito fácil de matar. Opa, o bicho me viu ali? Viu. Olha o fodão aí na frente, ó. Só que ele não vai me ver agora. Tá, ele e o blade dele ali de olho. Se ele ver você... Ele vai correndo pra longe pra te pegar. Ali do outro lado tem um ponto de coleta. Acho que dá até pra ver, né? Ali. Cara, tem inimigo vindo atrás de mim ainda? Ah, e na hora que eu resolvi enfrentar, os bichos desistiram da luta. Mas depois que eles desistem da luta, eles não veem, eles não olham mais pra você. A luta é literalmente cancelada, não tem? Muito bem. Vai ter uns inimigos ali dentro daquele local que a gente vai ter que enfrentar. Que praticamente impossível passar por lá sem o bicho ver você, não tem? Esse lugar aqui é cheio de inimigos que não dá pra matar agora, cara. Mas tem os pontos de teleporte, né? A gente volta pra cá a qualquer hora. Até mesmo quando o jogo faz um evento onde os personagens estão presos... Em algum lugar que não dá pra sair, você pode teleportar normalmente pra outras regiões. Mas você só não vai continuar a história, né? Você não vai avançar na história, mas você não vai ficar necessariamente preso, né? No JRPGs antigos você realmente ficava preso. Tá, agora que a luz dinâmica desse lugar ligou... Lá fora a luz dinâmica deve estar sendo apagada já, né? Ó. Olha lá, agora sim. O cenário do lado de fora praticamente foi apagado. Vamos passar direto? Tô nem aí pra esses inimigos aqui. E tem outros que vão acabar entrando na luta também, né? O que vai causar muitos problemas. Se eu não estiver enganado, essa cutscene que a gente vai ver agora... É uma cutscene que rolaria se a gente tivesse passado pelo outro caminho. Eu me lembro que passei por lá primeiro e rolou a mesma cutscene. Então é a mesma coisa. É uma coisa legal, né? Não tem um túnel no céu. Aqui é um túnel pequeno de Ars que se juntou. É um túnel pequeno de Ars que se juntou. E aí, assim... Eu acho que é um túnel pequeno de Ars que se juntou. É um túnel pequeno de Ars que se juntou. É um túnel pequeno de Ars que se juntou. Muito bem. Ah, quase que eu já estava deixando pra trás isso aqui. Cara, tem uma pressão que não deixa a água cair nesse lugar. Então, acabou virando um túnel natural de água. E aí, quando eu olho pros bichos nadando ali dentro, eu lembro do... Ah, tá. O jogo não deixa você apontar pra esse bicho aí em cima. Quer dizer que ele não é um inimigo válido pro combate. Quando eu vejo essa água com os bichos nadando, e às vezes alguns bichos podem sair dessa água pra te atacar, né? Eu lembro do Mega Man Legends 1, cara. Lembram? Tinha uma dujum lá, que era assim? Tinha uma parede de água com um monte de bichos nadando e eles saiam da água pra vir atrás de você. E a propósito, eram os inimigos meio casca-grossa. Mas era um bom lugar pra eu juntar grana ali. Era ali que eu costumava juntar dinheiro. Cara, eu nunca achei um lugar bom pra farmar no Legends 1. Tá, esse não é o inimigo que eu queria que viesse pra cima da gente agora. Você vai vir até aqui, campeão? E o pior é que ele vai, ó. Ih, ele entalou. Ah, cancela logo a luta. Chatíssima. A gente vai lutar contra esse bicho agora, mas não desse jeito. A gente tem que matar aquele sapo que tá ali antes. Ele vai sumir, né? Eu acho engraçado que o bicho volta pro local onde ele nasce. E aí ele... Você pensa que o bicho vai só se reposicionar, mas não. Ele realmente... Tá, deixa eu jogar uma pedra... Nesse sapo, porque... Eu não quero nem que tenha chance do... Daquele peixão lá me ver, cara. Muito bem. Deixa eu fazer a volta aqui. Os meus copos vão ficar na frente do sapo. Deixa eu ficar atrás. Muito bem. O bom de você jogar a pedra do inimigo e correr... É que também dá tempo de você... Encher, né? Os outros Blades. Eles ficam carregando a barra deles ali. Oi! Ainda bem que... A minha Blade que volta à vida já... Já tá à posse. Ó, derrubaram ele. Também vou trocar pra Sheba. Socar a metrânica nele. Quebra a guarda e explode. Peraí, não vai carregar o ataque level 4 aqui? Ah, eu quero fazer o ataque de level 4 da Sheba. Ó, se eu trocasse pra Pira agora, eu podia derrubar o bicho, né? Eu quero fazer o ataque da Sheba. Nossa, anulou o meu ataque, cara. Ah, agora tá carregando. Beleza. Vamos só fazer uma artezinha aqui... E ataque de level 4. Isso. Agora é só fuzilar. Morreu. Beleza. Isso é um dos ataques de level 4 que eu acho mais legais. Apesar de que tem uns que são exagero, né? Bem, a gente não passa por aqui apenas pra matar o sapão, né? A gente também passa por aqui pra... Pra ativar aquela porta ali do lado. O outro lado não tem essa porta. Então o que aconteceu da primeira vez que eu joguei? Eu fui pelo lado direito e aí eu fui voltar pelo lado esquerdo e trombei com essa porta aí, cara. Aí não tem botão do outro lado. Tive que teleportar e pegar o caminho normal que a gente tá fazendo aqui agora. Tá, vamos trocar pra Vess? Eu não sei como que esse bicho gigante vai começar a atacar a gente. Então, o primeiro ataque que a gente fizer com a Vess, ele vai ter uma porcentagem maior de dano, né? Então a gente vai aproveitar pra voltar mais vivo. Talvez só tomar metranca ali, mas... Não causou muito dano. Vamos cancelar o terceiro ataque automático com chute lá. E aí o dano é maior ainda. Beleza. Ah, a parte do bicho que realmente ele tá atacando é aqui em cima, ó. Muito bem. Vamos começar a sequência de ataques aqui com a minha. Tá, eu tenho que fazer um ataque especial de água aqui pra eu poder continuar. Ih, cara, mas vai demorar muito pra Perun carregar. Ah, não, mas já tá no de água? Ah, então peraí, vamos soltar aqui. Já dava pra fazer e eu marcando aqui. Beleza. Agora vem a explosão que realmente... Nossa, 40 mil, mano. Arrancamos um elemento do bicho. Se a gente fizer esse ataque de cadeia agora, eu sem dúvida seria devastador. Vocês vão pegar energia aí ou não vão? Falado. Troca pra Vesa aqui que eu preciso voltar a vida. Isso. E solta o ataque especial dela de level 1, que eu aproveito pra sair de perto desse bicho. Enquanto eu volto a vida. Muito bem. Ih, ainda bem que eu soltei esse ataque na hora que... Na hora que o bicho usou... O bloqueio, cara. Tá, eu tenho que fazer ataque de água agora? Ai, o bicho usou ataque de arremesso em mim, cara. Tá bom, essa luta tá até tranquila. Deixa eu afastar a câmera. Pra gente ter uma visão melhor. Beleza. Tá, agora eu já posso soltar o level 2 de água. Vamos soltar. Só que, peraí, tem algum blade de vento aqui? Não, né? O jogo vai querer que a gente solte o ataque de vento agora. Muito bem. Vamos tentar fazer o ataque em cadeia? Deixa eu ver quanto dano eu vou conseguir causar. Porque eu já arranquei um elemento dele. Significa que agora nós vamos fazer duas rodadas de ataque em cadeia. Vamos lá. Muito bem. Nossa, ela já chega causando um dano violento, velho. Olha lá, a porcentagem de dano já tá em 346. Vamos lá, peraí, ela faz muitos hits, cara, então... Ih, mas peraí, não tá dando bônus. Tá, mas ela aumentou pra 500%. Deixa eu ver... Já quebrou o elemento. Vamos usar a pop beta. Fecha. Beleza, agora todo mundo vai soltar o ataque de level 2. Vamos soltar o ataque de level 2 da Pira. Muito bem. Quem que eu vou usar? Ah, qual é o ataque de level 2 da Pira 1, visto... Ah, ela faz sair um gelo gigante do inimigo. Muito bem. Agora tá com um bônus ali de 115. Vamos lá, usar a pop alpha. Ah, esse aqui é o do vento. Que ela vai soltando aquele vento. Quanto arrancou? 131 mil? Muito bem. Beleza. Ih, mas ele deu um cristal primordial comum. Pô, eu venci ele com o ataque em cadeia. Foi lindo, cara. Tinha que dar um especial. Tem mais nada pra pegar aqui? Acho que não. É, esse aqui praticamente já foi a luta de chefe desse vídeo, né? Eu vou só sair daqui e a gente já finaliza. A gente já tá perto da casa do Rex. Mas eu não quero fazer vídeos muito longos com esse método, não. O Xenoblade... Deixa eu ver quanto... Quanto que já deu aqui, cara? Já deu 1.7 giga de arquivo. Tá, o Xenoblade é um dos gameplays que eu não vou usar esse método, cara. Porque os vídeos são longos. E vai ter perda de qualidade. Aqui dentro eu acho que não tem muita perda de qualidade não, cara. Lá fora, onde tem a grama, fica mais feio. Porque a grama tem muita movimentação, né? Então o codificador não consegue pegar. É, o Xenoblade eu vou ter que fazer no método clássico. Mas é só uma questão de preguiça minha querer fazer todos assim, né? Mas pelo menos a maioria dos gameplays pro canal agora é uma gravada e o vídeo já tá pronto. Caramba. Eu vi o cenário renderizando, mas olha o brancão que deu aqui, cara. Brancão. Brancão era o apelido de um amigo meu. Era um daqueles apelidos que a pessoa não gosta de tendo, hein? Quê? Level 44? Nós enfrentamos esse bicho no primeiro Xenoblade, vocês lembram? Essas enguias voadoras aí. Caramba. Jogou o Thora lá na... Lá na casa do baralho. Pode começar, Nia. Tá, como o bicho praticamente começou a lutar antes da gente... Peraí, como é que eu troco pra... Ah, tive que apertar algumas vezes a mais. Em vez de trocar pra Pyrrha, eu troquei pra Mitra. Eu só preciso fazer o ataque de level 2 dela que a gente continua ali a... A cadeia. Ih, caramba, eu tô muito longe do inimigo. Vai, faz o ataque automático. Não vai dar tempo. Acabou a barra. Ah, eu não prestei atenção. Tá, vamos ver se pelo menos os cubinhos de vida caem na tela, né? Valeu, acho que foi a Nia que recuperou a energia pra gente. Caramba, que inimigo ladrão, mano. Beleza. Tá, deixa eu fazer um chute aqui nele pra voltar a vida de todo mundo. Ai, eu fiz o ataque na hora que o bicho tava fazendo o ataque de evasão. Não acredito, eu desperdicei o retorno de energia. Tá, vamos trocar de volta pra Mitra. Tá, eu preciso de fogo agora? Não! Ai, acabou o tempo de novo. Essa luta tá um desastre, mano. Tá, o Thora morreu? Agora eu não quero perder essa luta aqui, não. Volta aí, Thora. Preciso fazer o ataque de água? Tá, vamos fazer o ataque de água aqui logo. Cara, eu vou perder todos os itens que esse bicho vai soltar. Ah, não, não perdi todos, não. Pelo menos um pouquinho do dinheiro eu recuperei. O bicho fica fora do cenário enfrentando a gente aí. Seja lá quais foram os itens, já perdi tudo. Tá, a gente vai ter algumas coisinhas pra fazer nessa ilhazinha aí embaixo. Ó, se a gente pegasse o caminho da direita, ó, a gente ia sair ali em cima. E ali, naquela ilha gigante, é a casa do Rex. Mas, já estamos aqui há muito tempo, né? Deixa eu ver aqui onde que eu... Onde que eu posso finalizar bem esse vídeo. Beleza. Ô, caramba! Eu odeio quando os personagens não querem se organizar, velho. Isso. Muito bem. Sempre é bom finalizar na frente das Blades, né? Opa, aqui mesmo. Muito bem. Ó, uma ilha passando bem em cima da gente, cara. Então, é isso aí, povão. Então, esse aqui foi provavelmente o primeiro e o único gameplay que eu vou fazer com captura direta. Porque a perda de qualidade é grande, né? Não nesse ponto aqui exato, né? Que a imagem tá parada, mas na maior parte do jogo a perda vai ser um pouquinho grande. E o arquivo vai ficar gigante pra mim. Então, eu vou continuar fazendo as capturas do Xenoblade da maneira padrão. Capturo com qualidade máxima e passo pelo conversor. Então, é isso aí, povão. Valeu quem acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desenhos do que é tio. O link tá aí na descrição. E agora vai aparecer aí na tela os cards com outros gameplays do canal. Valeu, povão. Foi. E aí